Bom dia, irmãos. Hoje nós estudaremos o último livro do Velho Testamento, o livro de Malaquias. Vamos iniciar com uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigada por este momento. Abençoa cada ouvinte, Senhor Deus, e me abençoa e me oriente e me instrua, Senhor Deus, no decorrer desta lição. É que eu te peço agradecida, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, vamos começar lendo o texto áureo que se encontra em Malaquias, capítulo 1, versículo 11. O texto diz o seguinte, Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, Irmãos, para melhor esclarecimento, a palavra oblação significa uma oferta voluntária a Deus. É um termo muito utilizado no Velho Testamento. Ela expressa a consciência do ofertante. Então, no momento dessa oferta, realmente, o ofertante deve estar com seu espírito totalmente íntegro e sincero diante de Deus. Não pode ser uma oferta meramente mecânica, apenas para cumprir um ritual. Pois Deus não aceita um culto hipócrita. E no Novo Testamento, a nossa oferta é o nosso próprio corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, conforme Romanos, capítulo 12, versículo 1. Olhando um pouco para o contexto histórico, nós observamos que o Senhor levantou grandes homens para conduzir aquele povo naquele momento de retorno a Jerusalém. Nós vimos que o primeiro retorno do exílio babilônico para Jerusalém foi no ano 538 a.C. E foi exatamente com um administrador muito hábil, chamado Zorobabel, que foi feita a reconstrução do templo em Jerusalém. Podemos ver, voltando um pouquinho em Zacarias, Zacarias, capítulo 4, versículo 9, diz o seguinte, As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão, E saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Zacarias, capítulo 9, desculpe, capítulo 4, versículo 9. Também com Esdras, o povo voltou à lei do Senhor. Então foi uma bênção a presença do Esdras, porque ele ali, ele abriu os rolos da lei e leu diante do povo, e os levitas interpretavam o que estava sendo lido para toda aquela população. Podemos constatar esse fato no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 3, que nos diz o seguinte, E ali, na praça em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Então, que bênção foi a presença de Esdras ali naquele povo. E também não poderíamos deixar de mencionar Neemias, o fiel copeiro do rei persa, que teve permissão do rei para sair da corte e reconstruir os muros de Jerusalém, para protegi-la dos vizinhos. Essa passagem de Neemias foi muito abençoada. E é interessante que Neemias, buscando a sabedoria em Deus, ele usou de várias estratégias para que ele pudesse chegar em Jerusalém. E uma das estratégias espirituais é que ele orou pedindo pela misericórdia de Deus. Encontra-se em Neemias, capítulo 1, do versículo 4 ao 11. E é interessante que houve, assim, um trabalho tão abençoado e tão estratégico, que em 52 dias, a obra de reconstrução dos muros foi totalmente concluída. Neemias 6, versículo 15. Neemias era um homem íntegro. Ele combateu os agiotas, os nobres e oficiais que cobravam juros dos próprios irmãos. Enfim, enquanto ele trabalhava nessa questão da reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias também, ele observou muito do comportamento daquele povo e observou como que estavam distantes do Senhor, inclusive irmãos, explorando irmãos. E ele promoveu ampla reforma religiosa e social entre o povo. Porém, Neemias precisou de voltar para o palácio do rei. A Bíblia não coloca exatamente quanto tempo ele ficou fora. Mas depois, passado um tempo, Neemias retornou a Jerusalém, mas ele teve um sentimento de grande tristeza, porque ele se deparou com uma situação muito grave em Jerusalém. Judeus se misturando com estrangeiras, desviando da fé, falha na adoração a Deus e sacerdotes corruptos. Então, o povo estava numa degradação moral e espiritual total. E foi nesse contexto dessa decadência moral e espiritual que entra o profeta Malaquias, que pregou suas mensagens proféticas. E também falando em Malaquias, nós podemos falar do significado do seu nome, que em hebraico significa meu mensageiro. Os judeus começaram a ficar impacientes, alegando que Deus estava demorando em cumprir suas promessas. também porque as cidades continuavam sendo uma província da Pérsia e obviamente tinham que pagar impostos ao rei da Pérsia. As promessas do Senhor, elas são cumpridas no tempo de Deus. Assim também acontece em nossas vidas. Nós temos promessas do Senhor, temos pedidos de oração colocados diante dele e as coisas não acontecem no nosso tempo. mas no tempo do Senhor. E quando Deus abre a sua mão naquele tempo oportuno, nós entendemos todas as coisas, inclusive o tempo de espera. Tem um ditado popular que diz Deus não está demorando, Deus está caprichando. Diante disso, eles achavam inútil servir ao Senhor e diziam que Deus não os amava mais. tudo por causa dessa demora. Eles queriam que Deus cumprisse as suas promessas de acordo com a vontade do coração deles e não no tempo de Deus. E eles falavam o seguinte, em que nos tem amado? Então, uma das estratégias de Satanás para esfriar o povo e também a nós mesmos é quando nós colocamos dúvida no amor de Deus. Não importa a aprovação que eu ou você esteja passando, o amor de Deus ele é incondicional. E há uma promessa na palavra de Deus que diz não vos deixarei passar acima do que podeis, juntamente com a aprovação vos darei escape para que possais suportar. Então, se a vida está dura, Deus conhece o nosso coração, ele sabe todas as coisas, ele sabe o momento certo quando seremos libertos de qualquer e toda aprovação. Mas aquele povo estava assim muito impaciente. Então, uma das questões sérias do afastamento de Deus é exatamente eles quando colocaram em dúvida o amor de Deus usando exatamente esta expressão. Em quem nos tem amado? Por esta razão passaram a ter uma religiosidade seca, rotineira, sem temor e sem o devido respeito. Nós podemos ver isso em Malaquias capítulo 1 versículo 2. É interessante e também nos chama atenção essa questão da religiosidade porque a religiosidade ela pode ocultar o verdadeiro sentimento do adorador porque a religiosidade ela é um ato que expressa algo externamente mas Deus vê o coração. Se somos religiosos devemos acima de tudo ter um coração quebrantado e contrito a Deus ser religioso não é o mais importante o mais importante é ter o Senhor como o seu ajudador realmente como a coisa mais importante em sua vida e principalmente ser fiel e temente a ele diante disso eles acharam ser inútil como eu já disse servir ao Senhor mas o Senhor fundamenta seu amor ao povo na eleição de Israel através de Jacó só para lembrar esse histórico e o Senhor diz em Malaquias capítulo 1 versículo 2 eu vos tenho amado diz o Senhor mas vós dizeis em quem nos tem amado acaso não era Isaú irmão de Jacó diz o Senhor todavia amei Jacó e aborreci a Isaú e fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto Malaquias 1 2 é interessante meditarmos neste versículo essa questão que o Senhor menciona Isaú e menciona Jacó vamos nos lembrar que Isaú e Jacó representam povos que se tornaram inimigos no caso de Isaú ele era do povo de Edom ou seja os Edomitas da parte de Isaú e da parte de Jacó veio o povo de Israel os israelitas então aqui nós temos dois povos o povo da banda de Isaú que é da parte de Edom e o povo da parte de Jacó que é Israel e o Senhor nesse versículo que acabamos de ler ele disse que ele preferiu a Jacó ou seja ele preferiu Israel então o Senhor está respondendo aquele povo quando questionou a ele em que o Senhor nos ama e ele disse eu preferi Jacó eu já optei por Israel e é interessante o seguinte Deus na sua sabedoria na sua onipotência e porque Deus enxerga adiante ele já sabia qual seria a conduta desleal de Isaú por isso ele preferiu Jacó e desde o início Isaú no caso do lado de Edom que gerou Isedomitas ele desprezou a sua primogenitura lembra nós sempre falamos que ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas quando ele negociou com Jacó e depois o que que aconteceu após Isaú cair na realidade e se sentir enganado ele disse que iria matar o seu próprio irmão Jacó e o que que Jacó fez Jacó teve que fugir para não ser morto pelo seu próprio irmão que estava com uma grande ira mas no entanto Isaú estava irado mas ele concordou com aquele negócio então cada um foi para um lado né Isaú foi para Edom e Jacó foi para outras terras mas pela misericórdia de Deus tempos mais tarde eles se encontraram se perdoaram e junto estavam no sepultamento do seu pai Isaac dentro essa diante dessa hostilidade entre os povos também um lembrete do que em que se transformaram os edomitas ou seja o pessoal de Edom que era da banda de Isaú eles não permitiram que o povo de Israel atravessasse suas terras para encurtar o caminho a terra prometida lembra aquela situação quando o povo estava sendo conduzido por Moisés saindo do Egito eles estavam a caminho da terra prometida passaram próximo a Edom pediram para passar por aquela terra né e o rei de Edom não permitiu não permitiu e ainda mandou que eles fossem bem para longe e ainda os perseguiu então nós vemos aqui que realmente tanto Isaú quanto Jacó eles representam dois povos né apesar de terem a sua personalidade né no início da história mas com o decorrer do tempo eles passaram a representar dois povos e o Senhor mostra aqui nesse segundo versículo de Malaquias que Deus preferiu Israel ou seja Deus preferiu Jacó então o povo não tinha razão para dizer a Deus que Deus não os amava mais agora nós vamos entrar num outro tópico que é apatia dos líderes religiosos e as maiores transgressões vinham exatamente dos líderes quem eram esses líderes eram os sacerdotes justamente os sacerdotes que eram os intermediários entre o povo e o Senhor eram os sacerdotes que cuidavam do templo eram os sacerdotes que conduziam todo aquele cerimonial das das expiações dos holocaustos eles exatamente estavam tendo condutas reprováveis diante do Senhor e essas condutas eram terríveis em Malaquias capítulo 1 do versículo 6 ao 14 nós podemos ler o filho honra o pai e o servo a seu amo se eu pois sou o pai onde está a minha honra e se eu sou o amo onde está o temor por mim diz o Senhor dos exércitos a vós ó sacerdote que desprezais o meu nome e vós dizeis em que temos nós desprezado o teu nome gostaria de comentar aqui com vocês essa expressão quando Deus se refere a si mesmo como Senhor dos exércitos essa expressão ela é invocada em vários momentos demonstrando todo o poder e a soberania de Deus Senhor dos exércitos há um lindo episódio na bíblia com Davi que na luta contra Golias também usa essa expressão está em 1 Samuel capítulo 17 versículo 45 diz-nos assim Davi porém disse ao Filisteu tu vens a mim com a espada e com a lança e com escudo porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado e nós sabemos o final dessa história que Davi com uma atiradeira ele conseguiu acertar a testa de Golias deixando aquele homem fortemente armado no chão ele invocou o Senhor dos exércitos o Senhor Todo-Poderoso no capítulo ainda no capítulo 1 versículo 7 nós vemos o seguinte ofereceis sobre o meu altar pão profano e dizeis em que te havemos profanado nisto que pensais que a mesa do Senhor é desprezível pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego isso não é mal e quando ofereceis o colcho ou o doente isso não é mal ora apresenta-o a teu governador terá ele a grado de ti ou aceitará ele a tua pessoa diz o Senhor dos exércitos aqui nós vemos que o Senhor através de Malaquias está denunciando aquele falso culto porque quando eles iam fazer os holocaustos ao invés de pegar um animal limpo das primícias do seu rebanho eles pensavam assim já que vai para o fogo mesmo podemos pegar qualquer um então eles pegavam animais aleijados animais cegos e eles faziam aquele ritual com uma religiosidade mas sem o temor a Deus porque eles estavam sendo impuros eles estavam ali mentindo com relação ao verdadeiro culto a Deus em seguida nós vemos agora pois suplicai o favor de Deus para que se compadeça de nós com tal oferta da vossa mão aceitará ele a vossa pessoa diz o senhor dos exércitos oxalá que entre vós houvesse até um que fechasse as portas para que não acendesse o fogo do meu altar e não tenho prazer em vós diz o senhor dos exércitos nem aceitarei oferta da vossa mão uma uma das tarefas do sacerdote era manter os incensários acesos e esses incensários só poderiam ser acesos com o fogo que estava no altar de bronze que havia um altar de bronze onde era colocado ali os animais para espiar o seu sangue e havia um outro altar do incenso que ficava num local dentro do santuário onde somente o sacerdote poderia entrar então aqui quando ele diz assim oxalá que entre vós até houvesse um que fechasse as portas para que não acendessem o fogo do meu altar então Deus não aceitava nem esse gesto porque até em fazer essa atividade eles não faziam de forma a agradar a Deus mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome e em todo lugar se oferece ao meu nome incenso e uma oblação pura porque o meu nome é grande entre as nações diz o senhor dos exércitos mas vós profanais quando dizes a mesa do senhor é profana e o seu produto isto é a sua comida é desprezível dizes também eis aqui que canseira e o lançaste ao desprezo diz o senhor dos exércitos e tem destrazido o que foi roubado e o coxo e o doente assim trazeis a oferta aceitaria eu isso de vossa mão diz o senhor mas seja maldito o enganador e tendo animal macho no seu rebanho o vota e sacrifica ao senhor o que tem mácula porque eu sou o grande rei diz o senhor dos exércitos e o meu nome é temível entre as nações Malaquias capítulo 1 versículo 6 Deus libera sua aliança e como devem agir os seus sacerdotes no capítulo 2 versículo 7 os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução e da sua boca